E a perícia feita num galpão com produtos de decoração na estância Jockey Club em Rio Preto vai apontar o que teria causado incêndio no local. O fogo atingiu uma área de aproximadamente 400 metros quadrados. Segundo o Corpo de Bombeiros, a prioridade era isolar as outras edificações e fazer o resfriamento para que as chamas não atingissem outras casas e comércios próximos do local. Vários caminhões foram utilizados para controlar as chamas. A equipe contou também com o apoio de um caminhão-pipa do SEMAI para ajudar no trabalho. Os bombeiros tiveram dificuldade para chegar no local. Ainda não se sabe o que causou o incêndio e uma perícia vai ser feita no local.